Seu coletor caiu com vaso sanitário ou você deixou ele cair no chão? Você deu alguma IST ou se não, alguma doença que nós mulheres somos suscetíveis a ter, como por exemplo a candidíase, e usou o seu coletor? Não se desespere, tem uma forma super fácil de contornar esse problema e você não precisa jogar o seu coletor fora. Vamos lá! Olá, eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você uma maneira super fácil de esterilizar o seu coletor pra quem não tem autoclave. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, dá muitos likes no vídeo pra ajudar a gente. Me segue lá no Instagram também, arroba JessM Xavier. Eu já deixei o meu coletor cair no vaso sanitário e eu segui esse passo a passo e deu certo. Eu consegui usar ele, depois não tive nenhuma infecção, não tive nenhuma alteração ali na flora do meu canal vaginal. Primeiro, preciso falar que essa receitinha eu tirei do grupo Coletores Brasil, lá no Facebook, esse grupo me salva em todos os momentos. Foi lá onde eu consegui finalmente escolher o meu coletor, foi lá onde eu encontrei essa receitinha de esterilização do coletor, ainda bem. E eu vou compartilhar ela agora com vocês. Primeiro passo, pessoal, é com o hipoclorito de sódio. O que que é isso? É a água sanitária. Não tem como ser mais fácil. Em um recipiente não metálico, você vai diluir a água sanitária na água. A medida é uma colher de sopa de hipoclorito de sódio para um litro de água. E aí você vai colocar o seu coletor lá dentro dessa solução e deixar ele de molho por 15 minutos. Depois, você enxágua bem o seu coletor. Eu gosto de enxáguar muito bem o meu coletor em cada etapa dessa esterilização, tá bom? Eu recomendo vocês a fazerem isso também. E agora, nós vamos colocar ele de molho na água oxigenada. Atenção, a água oxigenada precisa ser de volume 10 e ela é encontrada em farmácias. Precisa ser água oxigenada para ferimentos. Em hipótese alguma, você pode usar a água oxigenada para cabelo, tá bom? Só a água oxigenada para ferimentos. De preferência, façam o espaço em um recipiente de vidro também, para que não corra o risco de acontecer qualquer outra coisinha ali. Eu fiz na minha panelinha esmaltada, coloquei a água oxigenada ali. É importante que o coletor fique totalmente submerso na água oxigenada. No meu caso, a água oxigenada não deu. Eu achei que ia dar, mas não deu. Então, eu fiquei virando o meu coletor ali toda hora. Sempre lavava a minha mão antes de encostar no coletor, tá bom, pessoal? Água e sabão. E depois, eu ficava virando o meu coletor para pegar em todo o abordo do coletor ali. Mas vocês do lado daí, façam com ele completamente submerso para não ter o risco de acontecer nada. Principalmente se ele tiver caído no chão ou se você tiver deixado ele cair na privada, tá bom? E aí, você vai deixar ele de molho na água oxigenada pura, tá? Não precisa diluir ela, completamente pura. Você vai deixar por 5 horas às 7 horas de molho. Quando o meu coletor ficava de molho, eu fui lavar também o saquinho que eu guardo ele. Eu usei sabonete neutro e água corrente e esfreguei bem com as mãos mesmo, tá? Fiz tudo manual, esfreguei bem, depois enxaguei ele bastante. Eu virei ele do avesso, eu desvirei, esfregava, enxaguava e deixei ele secar no sol. E aí, depois que passou essas horas aí do molho na água oxigenada, eu tirei o coletor, enxaguei bem, lavei a minha panelinha com o sabonete neutro e a água corrente também. Apliquei um pouco de álcool 70 na minha panelinha ali, pra evitar qualquer coisa. E fui para o próximo passo. O próximo passo é ferver o seu coletor. Porém, você precisa ferver ele com bicarbonato de sódio. Só que no dia que eu fui fazer, gente, eu descobri que eu não tinha bicarbonato de sódio aqui em casa. E já tava de noite esse último passo. Então, eu fiz o seguinte. Eu só fervi o meu coletor na panelinha mesmo por 10 minutos, tá? Eu deixei ele ali fervendo por 10 minutos e guardei. E posteriormente, depois, eu vou fazer esse passo do bicarbonato de sódio. Eu só fervi ele pra guardar mesmo, pra tirar qualquer cheirinho de produto, seja de água sanitária ou oxigenada que pudesse ter ficado. Mas, se você já tiver o bicarbonato de sódio aí, é recomendado que você faça esse passo a passo seguido do outro, tá bom? Então, vai ser da seguinte forma. 500 ml de água para uma colher de café de bicarbonato de sódio. Você mergulha o seu coletor ali e deixa fervendo por 5 minutinhos. Depois, você enxaga o seu coletor muito bem. É importante você enxaguar bem pra não ficar nenhum resíduo de bicarbonato de sódio no seu coletor. Caso fique algum resíduo de bicarbonato, vai começar a aparecer pontinhos brancos no seu coletor. Mas não precisa se desesperar. É só você enxaguar novamente com sabonete neutro. Eu, pessoalmente, faria esse passo com sabonete íntimo. Porque o pH do sabonete íntimo é o mesmo pH da nossa vagina. Então, não teria erro de fazer algum desequilíbrio de pH ali por causa do sabonete neutro, tá? São 3 passos bem simples de se fazer. Leva algum tempo, mas você não precisa ficar completamente ali em cima toda hora. A gente só precisa ter um pouco mais de atenção no primeiro passo, que é com a água sanitária, tá? Não pode passar de 15 minutos. No máximo, 20 minutos. Mas não pode passar disso. Tomem cuidado, senão você pode estragar o seu coletor. Importante avisar vocês também que esse não é um passo a passo pra se fazer todo mês, tá, pessoal? Então, tomem cuidado. Façam aí de vez em quando, senão você pode acabar danificando, sim, o seu coletor menstrual. Espero que vocês consigam fazer esse procedimento e que dê tudo certo pra vocês, assim como deu pra mim. Me contem aqui também se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu senti necessidade de trazer pra cá, porque quando aconteceu comigo eu não achei nenhum vídeo no YouTube. E muito obrigada por ter me assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!